O governo anunciou mudanças no comando da Segurança Pública do Estado. A Polícia Civil tem um novo chefe e a Brigada Militar um novo subcomandante-geral. É, e agora há pouco o secretário de Segurança, Bantuir Jacini, apresentou os novos titulares dos cargos e analisou os números do setor. Um levantamento da última década mostra o crescimento de 70% nos homicídios registrados no Rio Grande do Sul. O novo subcomandante da Brigada Militar é o Coronel Andrei Silvio Dal Lago. Ele substitui Paulo Moacir Stocker dos Santos, que se aposentou e entra para a reserva. Já na Polícia Civil, quem assume é o delegado Emerson Vend, ex-denarque, no lugar de Guilherme Vondrassegue, que estava no cargo desde o último governo. Bantuir Jacini exaltou o ciclo encerrado de dois anos e disse que a mudança fortalece o enfrentamento ao tráfico de drogas, hoje associado a 70% dos crimes mais graves contra a vida e o patrimônio. É um ciclo que o chefe de polícia, o doutor Vondrassegue, policial experiente, realizou à frente da Polícia Civil, tem dois anos. Exatamente essa experiência e a excelência do trabalho dele, que foi levado ele a continuar nesse governo, que tem um ano. E o DENAR, com os recursos que tem, realizou um trabalho diferenciado. Daí porque foi buscado o delegado Emerson, para ele ampliar essa política de enfrentamento às drogas e aos crimes comércios. Emerson Vend assume conhecendo as dificuldades financeiras e de pessoal na Polícia Civil. Disse que vai usar a experiência no DENAR para motivar a corporação, que pode ter salários parcelados novamente este ano. A motivação, certamente, a gente vai procurar conversar. Primeiro, um aspecto de conversa. Depois, sim, vai procurar trabalhar outros aspectos. A questão de entrada de novos policiais, a questão de promoções, que é importante também, claro, dentro da devida possibilidade dos recursos do Estado. O objetivo é trabalhar em questões imediatas, procurando dar uma resposta imediata em determinados pontos focais. Sobre as aposentadorias e o déficit de 13 mil policiais militares, o secretário não deu prazo. Disse que assim que o orçamento permitir, o governo deve chamar os aprovados em concurso e não descartou, depois disto, a contratação de PMs temporários. O governo busca o equilíbrio orçamentário financeiro para ter condições de realizar o pagamento dos futuros policiais. Hoje, o governo ainda tem dificuldade em realizar o pagamento dos servidores que estão no exercício de seus cargos. Agora, as polícias continuarão trabalhando com o objetivo de levar a tranquilidade e a proteção à nossa sociedade. Obrigado, gente.